Já pensou em assistir filmes inteiramente gravados com celular? Incrível, né? Essa é a proposta do Galaxy Film Festival. Fui chamado para ser um dos mentores do projeto Galaxy Film Festival, que tem como proposta ajudar a desenvolver potenciais cineastas na América Latina com conhecimento, prática e tecnologia. Mas antes de detalhar mais o Festival no Si, gostaria de passar a palavra para um dos responsáveis por tornar o projeto realidade. O projeto Galaxy Film Festival, um projeto criado pelo nosso time localmente aqui, percebeu uma mudança no comportamento de uma área dos criativos, de uma criação instantânea, onde você tem uma ideia, você captura e você sobe esse conteúdo. Nesse conceito, a gente quis trazer jovens talentos regionais, atrelado a esses jovens talentos da América Latina e chamou alguns profissionais, mentores, renomados, para dividir um pouco da experiência que você adquiriu com o tempo. Espero que você goste do conteúdo. Nosso time realmente fez esse projeto com muito carinho e gostou do resultado. Para isso, foram selecionados jovens de seis países, entre eles Brasil, México, Argentina, Bolívia, Peru e Chile, através de um processo de curadoria feito pela WIP. Feita a seleção, ao longo de semanas, esses jovens tiveram a oportunidade de vivenciar aulas com diretores premiados que já atuam no mercado, como eu, Astrid Rondero, do México, e Karina Cáceres, do Peru. Ao final das aulas, os participantes receberam um celular de última geração e tiveram o desafio de, em poucas semanas, gravar um curta de até um minuto com o tema Meu Lugar usando o celular. Nós, os mentores, os acompanhamos nesse processo, com sessões de mentorias. Foram semanas muito intensas, onde os participantes traziam ideias e se empolgavam com as possibilidades do celular, como a captação de imagens em alta qualidade, mesmo em cenários de baixa luminosidade, tecnologia de estabilização e uma resolução impressionante. Mas ter um foco na execução foi essencial. Karina e Astrid foram extremamente importantes ao longo das sessões, trazendo suas visões e experiências práticas. Os participantes se dedicaram muito no processo e o resultado foi impressionante. Os filmes ficaram lindos e trouxeram a essência das pessoas como indivíduos, assim como as realidades e culturas de cada país. Projetos como esse são muito importantes, por além de proporcionar conhecimento e prática para futuros cineastas, acabam evidenciando seus trabalhos e talentos. Querem ver o resultado? Então bora assistir os filmes. E é aqui onde me sinto, entre os chocolates, as risas. E onde, até tronar bolitas de plástico, se torna o mais calido do meu pequeno mundo. É com Paulina, meu lugar seguro. Com quem posso explotar de amor, sem medo de ser eu. E, até tronar bolitas de plástico, se torna o mais calido do meu pequeno mundo. E, até tronar bolitas de plástico, se torna o mais calido do meu pequeno mundo. E, até tronar bolitas de plástico, se torna o mais calido do meu pequeno mundo. E, até tronar bolitas de plástico, se torna o mais calido do meu pequeno mundo. E, até tronar bolitas de plástico, se torna o mais calido do meu pequeno mundo. Minha experiência foi muito enriquecedora. Ser acompanhada em um processo creativo por três diretores fantásticos foi super formativo. Eu queria retratar dois personagens em seu cotidaneidade e, sem dúvida, ajudou muito o ter um equipe ligero, mas potente em imagem. Muito obrigado a todos e espero que podamos seguir participando em mais film festivais. Há dois tipos de soledade e eu sinto ambas, mas há um tipo de soledade que é liviana. Liviana como o água tibia que me baña. As lágrimas que caen e as preocupações que me agobian se disolven neste pequeno mar que me abraça. É uma soledade que a minha alma dá livian. Em esta tina nada pesa. Em este espaço que é só meu, nada duelo. Em la quietude do baño me lleno de pensamentos. Me vacio de prejuicios. Esta soledade é meu refugio. Os pensamentos fluem como a pequena corriente de água que pouco a pouco se vai, deixando esta tina outra vez vazia. Eu sou Bárbara e minha experiência no festival foi muito boa. A partir das masterclasses com diretores internacionais que me permitiu desenvolver minha ideia e obtener feedback de ela. Para ir melhorando-la até o minuto de filmar-la. Con lleno de posibilidades para poder completar meu cortometraje. Foi um caminho de experiências, de aprendizagem que me levou para toda a vida. A partir das masterclasses com diretores internacionais que me levou para toda a vida. A partir das masterclasses com diretores internacionais que me levou para toda a vida. A partir das masterclasses com diretores internacionais que me levou para toda a vida. A partir das masterclasses com diretores internacionais que me levou para toda a vida. de criar portfólio e experimentar também como cineastas e além de tudo o acompanhamento, a mentoria de profissionais que a gente admira e acompanha no mercado. É isso. Tchau, tchau. Olha, pegadaos no mais cinematográfico. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 A CULTURA BOLIVIANA 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 foi um desafio enriquecedor e, ao mesmo tempo, uma oportunidade para jogar e para explorar com o conceito de meu lugar em apenas um minuto. Nesse processo, as masterclasses foram muito útiles. Estou muito feliz e agradecido por essa experiência. As Coriguan Miss é um grupo que existe há 8 anos já e nasceu com uma convocatória muito linda que dizia, alguma vez soñaste de atuar? A mulher de polleras não é problema porque nisso do arte não há discriminação. Me gusta este mundo. Eu sigo a alguns lugares onde há muitas mulheres de polleras, então, ao ver elas, elas dizem eu também posso e eu também quero. A mim me gostou, eu o consegui, me sinto desenvolvida, me sinto empoderada, com o teatro, com o arte, porque nunca está. Os martes para mim é um dia sagrado, onde tenho que sacarme o tempo, seja o que seja, porque é um dia especial para nós, o encontro das Coriguan Miss aqui na Casa Mariana. O nosso lema, digamos, é sacar o teatro do teatro e levar o onde a gente está. Olá, meu nome é Solandre Vásquez Padilla, sou de Bolívia. Os tutores foram bons, com diferentes tipos de perspectivas sobre fazer cinema, que isso é muito enriquecedor e que te dá muitas mais ferramentas para experimentar e poder seguir trabalhando no mundo do cinema. Então, obrigado a todos e todas. Meu lugar é aquela calma que há na natureza. Poder observar o céu, ter contacto com o água, ver como os árvores nos rodeam. Todas essas coisas me enriquecem, me encantam. Sobre todo, em uma cidade como Buenos Aires, onde há tantas construções, tantos edificios. Poder ter algum contato com a natureza me é totalmente gratificante. Poder recorrerla, poder albergar recuerdos em ela. E aí Olá, sou Tatiana Escarate, tenho 25 anos e sou parte do Galaxy Film Festival 2023 e também estou muito agradecida com a minha mentora, Karina Cáceres, que me ajudou muito com a realização do meu corte, é uma experiência com a que aprendi muito e estou muito agradecida por esta oportunidade. Jasmim, acorda e vem. Tchau, tchau. A construção do filme foi incrível, o cinema não se faz sozinho, então todas as pessoas que me ajudaram a construir essa narrativa foram muito importantes. As mentorias me ajudaram muito a poder ter um novo olhar sobre o que eu queria contar, conseguir desapegar de algumas ideias para amarrar com outras, para chegar nesse lugar, do que era o meu lugar. E eu acho que principalmente sair do automático, do dia a dia, para poder mergulhar em uma construção de narrativa própria. Esse foi o ensinamento mais valioso que eu tive de tudo isso. Os filmes ficaram incríveis, não é mesmo? Com versatilidade, tecnologia de ponta, criatividade, estamos vivendo uma nova era do audiovisual. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.